O pavio dura só 30 segundos. É o suficiente. Quando vira o sinal, comece uma contagem regressiva. Venha, Kratos. Temos que ir logo. O trabalho não foi fácil. Nunca tinha visto que você não senta na raiva. É, isso meio que aconteceu quando a gente libertou a lua. Já tem uma posição, mas uma lua tem um pouco bacana. Os lobos nos deram um cetro. Vão responder se chamarmos. Ótimo. Podemos usar o atalho para o templo de Njord durante o dia. O Zenheriar prender o freio no templo do próprio pai? Veja que eu me lembre. Sempre esteve a fazer. Tem um altar celestial do outro lado do rio. De acordo com Biggir, os altares eram usados para fazer um sinal para os outros. E agora temos o cetro para fazê-los. Qual o seu plano? Quando chegarmos ao templo, vou acender o sinalizador. É um aviso para Baila e Biggir começarem as distrações. A base dos elfos escuros. Pelo menos uma vez, fico feliz de me tomar essa na cara. Com a atenção deles voltada para outra coisa, podemos atacar a tropa principal pela retaguarda. Enquanto o Adreus e o Wilkes-Philis se infiltram para resgatar seu irmão. Sim. Quando virmos o sinal deles, vamos reagrupar perto do rio e escapar no barco do Freire. Com a atenção deles. 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 Tchau. Tchau. Cuidado, você tá cheio de bifrost. Atrás de você, Gretel. Falta, salva isso. Falta, Tio Júrra! Inimigos da Esquerda! Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito bem. Eles têm mais soldados desde nossa última visita. Estamos em muita desvantagem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse barulho só pode ser coisa ruim. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Inimigos à frente. Preparo-se. Inimigo atrás de você, Trader. Cuidado, atrasa-me. Inimigo atrás de você. Inimigo atrás de você, Kratos. Inimigo atrás de você, Kratos. Inimigo atrás de você. 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 Obrigado.